Mais um pouquinho de vídeo. Dessa vez é no celular de Tio Xeno, ele lá tô conversando, mas o povo curtindo. Gente, deu umas relampeadas, relampejadas, sei lá como é que diz, de trovoada. Eu tenho medo, como eu já disse a vocês, corri pra dentro de casa e fui parar de fazer vídeo. Aí agora, que ficou legal, aí são as torres aeólicas, sabia lá na serra? Se não sabia, fica sabendo, que eu tô contando, né? Naquela lá também é, naquela serra, ó. Vocês vão ver uns ventiladorzinhos? Deixa eu ver se dá pra ver. Peraí, tem que focar. Eu sei que tem, tem. É porque tá tão longe, tão longe, que não dá pra focar nos ventiladorzinhos. Além de tudo, tá nublado. Ó. Mas tem as mesmas torres que tem aqui, tem lá mais distante. E aqui, ó, aqui é assim, gente, ó, muita roça. A Genilx já foi na roça de milho, mas só o perigo, porque lá a Luzon tá andando. A Genilx foi na roça de milho, lá em cima, lá naquele mundaréu lá, ó. Mas, Val, que colheu o milho, eu vou levar um pouco pra casa também, pra otinga. Ali tudo é roça, esse mundaréu todo. E ali, aí tem esse, ó, tá vendo que tá dando uns pinguinhos d'água dentro do bar. Dá pra perceber, parece que tá relampejando. Morro de medo. Ó, tá chovendo, ó. Tá vendo? Os pinguinhos dentro da... Do tanque. Tá chovendo. Aí eu vou mostrar pra vocês que a Genilx disse assim. Cleide, filma do outro lado, tá chovendo? Ó o barulho. Ó, gente, olha. Que as minhas plantas aqui da hora, ó. 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 A rosta, mamão, carro, surucucu, e a casa, e as reformas de Genilx lá. Ah, folga de chama. Tá vendo? Tá vendo, chama? Aí aqui tem essa plantinha, ó. Que linda, gente. É linda. Aí vem. Aqui, que legal. Eles começam. Ó como é bonita aqui, ó. Tudo cheio de plantinha, ó. Olha essas. Ali é pé de rosa. Pra fazer o quê? Fazer correndo de tanque e limpa tanque. Quase. Fazer uma rocinha mandioca. Ali tem um pé de rosa do deserto. Deixa eu descer pra eu mostrar pra vocês. Olha que bonita essas. Que é um pé de pimenta. Olha o tamanho da bitela. Olha. Que bonito. Olha o que eu tava mostrando. Sabe que tá chovendo, né? Que eu já falei. Ó. Ó. Só isso, que bonito. Olha. Né, vindo, gente? Fala sério. Ó a rosa do deserto, como tava ainda no chão. Matheus Urubu. Que botava, fazia um varal assim, ó. Pra botar a carne. E botava umas varinhas pra a carne abrir. E deixava lá, né? Pra secar, ficar um dia todo. E nós ficávamos lá. De enquanto nós acendíamos fogo lá longe. Tirava um pedacinho e corria lá. A buqueava, amor. A buqueava. A buqueava. Pronto, agora eu vou mais pra cá. Vocês vão ver que coisa mais magnífica. Olha que linda. Parece as bananinhas, olha. Olha essa. Olha essa. Que linda. Essa é uma rosa do deserto. Isso é um ursinho, muito bonitinho. Vamos ver o que é isso? Um cachorrinho. E olha a mancambirinha pequenininha. Não sei qual é o nome dela, não. Mas eu tô chamando de mancambirinha. Olha, gente. Ela dá um talo. Olha. Isso é dela, ó. Olha. Oi. Dessa mancambirinha. Que bonitinha. Aí tem esse que eu tenho lá em casa desse que eu ganhei. Eu ganhei um parecendo esse. De uavula, mas não sei se é exa... Não sei. Mas parece. Olha que da hora. Ele é pequenininho. São miniaturas. Olha. De cacto. Olha. Aqui mais cactozinho. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês esses. Olha. Olha essa aqui, bonitinha. E eu ia cair. Você não tá entendendo. A pavula. E as plantas. Cadê? Gente, tá ali, ó. Ó. Foi embora. Eu ia filmar. O Beijo Flor tava aqui nessas rosas. Perdi o lance. Tu sabe com qual eu tô? Graças a Deus eu descobri que não precisa de senha pra filmar e pra tirar foto. Ô, Glória. Eu não entro no WhatsApp, mas na câmera eu não sabia, descobri agora. Não. Não sabia, não. Não. Ah. Ah. Já ele disse que vai arrumar a senha. Ah, Jesus. Ele disse que eu só paro quando a bateria acaba, quando desbota, desgota. Gente, olha o ninho. Que passarinho sabido fazendo ninho no pé de Mandacaru. Olha. Deus abençoe que não tenha nenhum relâmpago, né? Porque eu tenho medo. Tá chovendo. Ó, gente. Que bonitinha essa estradinha que eles fizeram. Olha. De pedra. Olha. Olha que da hora. Aí vem dali do gramado. Dessa casa. Vocês gostaram? Então, eu também. Também gostei. Olha. Olha essas florzinhas. Olha a flor roxa. Já viu aquele ditado que diz? O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Eu não acho isso, viu, gente? É só uma piadinha. Porque senão eu sou a pior trouxa do mundo. Porque eu amo demais da conta. Olha. Olha. Olha o pessoal lá, olha. O tetê tá lá no carro. Continua no carro. Aí aqui é um pé de pinha. Ó. Ó como ela tá dando a florzinha. Essa que eu digo pra vocês que é cheirosa. Uma delícia. Quando era pequena. Deixa eu ver se ainda cheira. É. O cheirinho da pinha. Na flor da pinha. Coqueiro. Olha que bonitinho, gente. Os neguinhos pulando dentro da água, ó. Quando eu era pequena eu ficava na janela olhando a chuva cair na água. Caí no piso que já tinha água. Aí os neguinhos pulavam. Eu chamava esses negócios de neguinho, ó. O pingo d'água caindo dentro da outra água, ó. Como é engraçado. Tá vendo? Tá vendo? Pois então. Aqui é muito lindo. Eu não sei se aqui é uma goiabeira ou é araçada. Tá parecendo araçada, tá? Isso é o que araçada? Goiaba. Goiaba mesmo. Mas. Olha a flor da goiabeira. Gente, que da hora, olha. Mas não parece araçada? Ó, como parece. De repente. Aí, ó. Que bonito, né? Gente, um quadro dessa flor. Não é maravilhosa? Olha. Né? Lindo? Lindo. Aqui vai ser a cozinha gourmet. E aqui. Os coqueiros. As palmeiras. Aí daqui. Eu vou filmar daqui pra vocês. É que bonito aqui a casa, ó. Como é lindo. Palmeiras. Aí tem aquele bosque que eu falei de plantas maravilhosas, selecionadas. Aí tem um galinheiro aqui, ó. Tem pato. Ó. Tá vendo? Tipo um vibeirão, muito bonito, muito legal, todo cercado. Ó como é grandão. Ó como é grandão. E o melhor é que é... Tem mato pra eles se sentirem à vontade, ó. Tá vendo? Não arrancar os matos. As árvores. Fica pra eles curtirem aí naturalmente. Não é legal? Legal demais. Aí tem essas flores. Mais roça pra colar. Mais mandacaru pra colar. Tá vendo? Vendo? Vendo, 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 vendo. Vendo, 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 vendo. Gente, eu gostei daqui. Aliás, eu amo aqui. Né? Sempre amei. Eita, quase que eu fui uma lagartixona. Tá ali dentro, ó. Ela tá ali embaixo. Tá escondida. Não pede mandacaru. Aí tem as flores do campo. Né? Flores do campo. Na diva do lugarzinho aqui, ó. Sempre aparece, hein? Olha. Elas vão aparecendo. Olha. Vocês querem ver como fica bonita? Do mato. Ela é uma trepadeira do mato mesmo. Olha que da hora. Viu? É gostoso aqui. Cheio de pássaros. Cheio de pássaros. Ó. Quase que eu filmava uma borboleta. Um beija-flor que o Val que viu beijando a flor. Quando eu fui virar a câmera pra lá, eu perdi o lance. Já tô longe deles, não já? Ó. Ó os neguinhos pulando aí na água. Os neguinhos que eu digo é o pingo d'água caindo na água, gente. Desde criança que eu vejo isso e acho bonito. Por isso que já Nilce disse que eu vou encher o celular e só paro se ele descarregar. Eu tava fazendo um vídeo no meu e ele, eu disse, gente, eu vou dar uma pausa porque eu vou filmar que seria esse lado de cá, né? Olha lá o surucu quando tá. E a casa e o povo conversando lá longe. Vocês tão ouvindo, né? Aí, né? Eu disse, eu vou dar uma pausa, gente. Porque eu vou filmar depois outro lugar pra vocês verem. Quando eu terminei de dizer, vou dar uma pausa, pá! Me ligou sozinho porque descarregou. Vocês viram que tava dando sinal no vídeo, né? Foi no meu. Esse aqui é o do Jenilson. O meu deu sinal que ia se desligar várias vezes. Mas eu não dei ousadia. Aí ele me deixou na mão. Aí eu carreguei e a Anta não tomou de conta. Aí eu peguei o Jenilson. Não sabia que eu ia conseguir, mas aí eu lembrei de tentar ver se filmava. Esses patinhos que dá hora. Aí eu lembrei de olhar se filmava e se tirava foto sem precisar botar a senha. Aqui tem senha, no Jenilson. Aí. Não dá um quadro lindo, pessoal? Aí deu certo. Deu certo. Então, eu acho bonita essas flores assim, gente. Olha. Olha se não dá um quadro lindo. Tá sim. Dá um quadro muito lindo. E essas mais ainda. Quando eu estiver voltando, também eu vou parar lá na serra pra eu filmar aquelas que eu quis filmar. E não deu certo eu filmar lá quando eu tava vindo. A olho nu, ela tem um amarelo mais forte, mas a cor do sol, a cor do sol se pondo, é bem forte. É legal. O legal é você fazer uma filma já assim de longe, olha. Olha que legal. Eu tô no sereno do sertão. Muito gostoso. Tava um calor de rachar. Pois agora tá serenando e tá gostoso o clima. Lá venho no pé de goiaba, que eu chamei de araçá. Que eu sou dessas, né? Sempre mudando o nome das árvores. Olha que bonito. Eita, meu dedo tava na câmera, gente. Perdão. Que ideia. Eita, meu dedo tá ligado, viu? Aqui. É a casa de Irene, de Valky, de Derne, de Eliana. Tudo assim, trabalhado na elegância, ó. E eles tão ali, só no papo. Foi aqui. Aqui, quando eu... Na próxima vez que eu vim é certamente, se eu demorar. Aí, eu mostro a área gourmet pra vocês. Aqui é daquela flor amarela, que ela só tá crescendo. Tá sem flor, mas ela dá uma flor amarela bem linda. E aqui tá cheio de pássaro nessas árvores, ó. Voaram pra me deixar de mentirosa. Mas tinha um bocado. E é uma farra, uma alegria dos pássaros, que vocês não queiram saber. Nessa regiãozinha aqui dessas plantas, dessas flores. Pronto, essa árvore aqui, ó. Essa planta, ela dá uma flor daquela ali, ó. Amarela. Pronto, agora eu vou. Olha esse mandacaruzinho, gente. Olha. Olha o outro ali. Olha. Aí a casa. A árvore. Outro mandacaruzinho ali, ó. Cacto. E aqui. Venham comigo. Sintam a beleza da Bújubil. E essa plantinha ali, eu não sei o que que é. Mas olha como ela é vermelhinha. As flores dela. Olha, gente. O viveiro que eu falei pra vocês. Esse é o outro lado dele, ó. Olha o corredorzinho. É entre o mato e o viveiro. Olha que árvore bonitinha, gente. Olha. Né? Tudo é lindo aqui, ó. Tudo é muito lindo. Tudo é muito belo. Aqui. É isso que eu acho muito, magnífico, ó. Toda hora eu boto a mão na câmera. Aí aqui tem essa cerquinha. Que vai virar uma cerca grande, alta. Que eu não vou mais passar por ela um certo dia, quando eu vim aqui. Porque aí. Eu não vou conseguir mais passar, que ela vai crescer. E ela é de espinho. E aí. Eu acho essa planta com um cheiro tão especial, pessoal. É, só ela tem um cheiro tão gostoso. Dá vontade até de comer. Do cheiro bom que tem. Eu acho. Essa também. Essa que linda. Aqui é uma graminha. Olha. Lembra que aquele caqueiro que eu filmei outro dia. Que ele tava... Olha como ele tá lindo. Nem se vê mais o caqueiro, gente. É um caqueiro de barro. Mas as plantas renderam tanto que não se vê. Tem ele aí no meu... No vídeo, quando as plantas eram pequenininhas. Logo quando começou a plantar elas. Tem ele aí. Que ele é um caqueiro de barro. Como se ele tivesse quebrado e aproveitaram ele. Ficou muito bonito. Olha. Olha. Aí ele tá cheio de cactos. De toda a versidade. Olha. Que bonitinho. Não é bonito? Aí aqui, nessa vista. Eu tô na área da casa, ó. Na área. Tá vendo? Na área. Passei por as plantas. Vim por acolá. A Burgueville tá lá, ó. Aquela que eu achei linda. E a estrada. Depois tem o terreiro. Tem o caqueiro. Tem essa planta que tá assim, magnífica. Olha. Aí tem assim. Esse pedaço. E aí nós vamos. E aí. Aqui. A gente vai. Pro corredor de Icimbor. É longe o infinito, olha. Onde eu um dia procurei búzios com o Antony Conchas. Tá? E o vídeo também. Aí assim. Deivinho. Deivinho. Eu escutei a voz de Deivinho ali já. Olha lá, Deivinho. Chegou aí agora. E agora tem que comprar outra pra mim. Eu vou comprar pra mim. Mas ela é ruim pra encaixar. Porque eu não sei a voz. Olha aqui. A cerca que um dia vai crescer. Eu não vou poder passar por ela. Porque ela vai crescer. E ela é de espinho. Ela ainda é pequena. E a gente ainda pula. Aí eu vou mostrar umas cadeiras rústicas. E ela. E ela. Agora não. Tá sendo mato na roça toda. Mas. Quando nascer. Só nasce mato. E a boca ela tinha. Um pé de esporte. E a boca. E a boca. Deivinho. Chegou agora. E ela tá mato com a capinão lá. Vai comendo na mungula. É mundaréu de roça. Eu tô no gramado. Maravilhoso. Cheguei macio. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde eu estava pisando. Nesse mundo verde. Gostaram dessas cadeiras? Eu gostei. Eu amei. Tem lá no outro lado. Na frente também tem delas. E aqui. É o mandacaru. Vou fechar nele. E é isso pessoal. Se gostaram do vídeo. Natureza viva. Do sertão. Cafarnaum Bahia. Deixa um like. Pra lá a luzinha. Tete tá lá no carro. Tete não tá muito alegre hoje não. Já jogou. Já fez muito esforço. Pronto. O cheiro. Bye bye. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Acho que eu vou fechar aqui na grama. No verde. Tchau. 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 Obrigado.